Sonhos. 14 de abril de 2021, eu tive esse sonho onde eu, a minha família, uns amigos estavam numa chácara, tinham umas crianças brincando de esconde-esconde na chácara, só que o porém da chácara é que eu e meu pai foi sequestrado pela MC Pose do Rodo. Tá, a gente foi sequestrado por ele, eu tava com a gangue dele lá, sentado de boa, só querendo dinheiro pra gente sair de lá, tá ligado? E eu tava querendo uma quantia absurda aí, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, pô. Aí, basicamente é esse o sonho, eu fui sequestrado pelo MC Pose do Rodo. Bom, se você gosta de sonhos malucos assim como o meu, que é sequestrado pelo Pose do Rodo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa seu like e até a próxima. Bom, se você gostou.